18 de março, dia de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja, um dos santos padres que tornou-se um candeeiro para a nossa fé, principalmente através de suas 24 catequeses que chegaram até nós. São Cirilo, ele nasceu no ano de 315, foi muito bem formado em Jerusalém, ordenado sacerdote, passado alguns anos, em 348 já era bispo de Jerusalém e faleceu em 386. Enquanto padre, muito mais como bispo, o quanto ele se empenhou nas catequeses para bem formar o povo de Deus, na verdade, no amor, mas formou também este povo, não somente com seus escritos, mas com a sua vida, por exemplo, muitos cristãos iam cedendo às heresias, ou seja, com aparência de verdade, mas com núcleo de mentira. Enfim, São Cirilo de Jerusalém pagou o preço de ser um sucessor dos apóstolos e comunicador da verdade que salva e liberta. Três vezes foi desterrado. E na última vez, pelas autoridades, influenciadas pelos hereges e suas heresias, ele teve que ficar cerca de 11 anos fora do seu pastoreio, percorrendo cidades na Ásia como um peregrino, tendo uma vida cenobítica, até que em 362, providencialmente, ele pôde retornar. São Cirilo de Jerusalém ajudou os corações dos fiéis a serem mergulhados neste mistério pascal, que é o coração da fé católica. O crucificado que ressuscitou, a ressurreição, o ressuscitado, que é o fundamento da nossa fé. Por isso, os santos, como São Cirilo, tiveram os pés bem assentados na terra, mas o coração cheio de esperança e com as raízes na glória. São Cirilo de Jerusalém, as catequeses mistagógicas, que profundidade! Sobre o mistério pascal, sobre o mistério da Eucaristia. Sim, com outras palavras, claro, mas ele deixou muito presente para os cristãos o seu tempo do século IV, de que depois da transformação, pelas palavras do sacerdote, a ação do Espírito Santo, na Eucaristia não é mais pão, embora tenha gosto, pareça. É corpo de Cristo, não é mais vinho, embora tenha gosto, pareça, mas é sangue de Cristo. É um corpo e sangue que nos faz um, que nos transforma. E é através de São Cirilo de Jerusalém que nós sabemos que os cristãos comungavam com muita dignidade. Ele ensinava que era preciso fazer com a mão esquerda um trono para o rei, apoiada pela direita, e após comungar, ficar atento aos fragmentos, porque se fossem colocados como que fagulhas, faíscas de ouro, nós ficaríamos muito atentos, mas muito mais do que ouro, é a espécie sacramental, é a presença real de Jesus na Eucaristia. Peçamos a intercessão desse santo eucarístico, deste homem de Deus, que soube, com a vida e também com os escritos, semear essa igreja comunhão que tem na Eucaristia o seu coração. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho